Olá, queridos, salve, família sagrada. Estou passando aqui hoje para dividir com vocês um hino que eu recebi, agora dia 11, ofertado ao nosso comandante, Padrinho Alfredo e ao céu da pedra do sal. E ele se chama Estamos na Luz de Jesus. Estamos na Luz, na Luz de Jesus Com o poder do meu São João Estamos na Luz, na Luz de Jesus Com o poder do meu São João Pedimos a papai, pedimos a mamãe Vossa proteção, em vosso rebanho Pedimos a papai, pedimos a mamãe Vossa proteção, em vosso rebanho Vamos, meus irmãos Com muita atenção Na Luz de Jesus Com todos eles Vamos, meus irmãos Com muita atenção Na Luz de Jesus Com todos eles É com precioso e tão grande amor Que eu lhes dedico essa linda a cor É com precioso e tão grande amor Que eu lhes dedico essa linda a cor Oh, meu papai Oh, meu bom Jesus Penso que eu abençoe Penso que eu abençoe dentro da missão É tão precioso e clara a luz Vem nos guiando aqui neste rebanho É tão precioso e clara a luz Vem nos guiando aqui neste rebanho Esse é o último hino do Inário Dom Divino E é isso Um beijo no coração de todos E salve os pretos velhos